A gravação feita no celular que seria de um dos suspeitos mostra um homem se aproximando do carro e pedindo para abrir a porta. Na sequência, tiros. O celular cai no chão com a câmera virada para cima. Um policial militar aparece fardado. Pede para um dos suspeitos pôr a mão na cabeça e dispara. Na sequência, o mesmo policial reaparece com um objeto dentro de uma sacola branca. Uma pistola. Um colega dispara a arma duas vezes em direção ao chão. Um terceiro homem de camiseta branca e calça jeans aparece. Aparentemente, ele movimenta o corpo de um dos suspeitos. Um dos policiais nota que o celular está no chão. O homem pega o aparelho e, a partir daí, o vídeo é interrompido. A TV Record teve acesso ao boletim de ocorrência que resultou na operação policial. Em depoimento, os PMs disseram que os suspeitos se passaram por policiais para tentar sequestrar um fazendeiro de petrolina interior do estado. Como a vítima não estava na propriedade, eles fizeram alguns funcionários reféns e foram embora. Os policiais teriam sido informados das características dos veículos e dos suspeitos que teriam sido localizados no setor Jaó, região norte de Goiânia. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os PMs teriam sido recebidos a tiros e revidaram. Eles foram identificados como Júnior José Aquino Leite, de 40 anos, e Marines Pereira Gonçalves, de 42 anos. De acordo com a polícia, os dois homens tinham várias passagens pela polícia. Até então, o caso estava sendo investigado como sendo morte em confronto. Depois que as imagens vieram a público e entraram em contradição com a dos policiais, uma nova investigação foi aberta pela polícia civil. Por meio de nota, a polícia militar do estado de Goiás disse que assim que tomou conhecimento das imagens, decidiu instaurar um inquérito policial militar e afastou os quatro PMs que participaram da ocorrência. A investigação corre em sigilo. As duas armas que foram encontradas ao lado dos suspeitos vão ser periciadas.